Fala pessoal, todos bem aí? Finalmente apareceu uma Solar para fazer o setup Eu fiquei muito empolgado porque eu não tinha visto essa guitarra aqui pela oficina ainda Só tinha visto em lojas apenas E a gente está falando do modelo A260M Uma cor laranja lindíssima Nectro E essa daqui está com cordas 011 Afinada em drop-daw Então ela está 1 tom abaixo com o misão em dó Ela vai voltar para a afinação padrão Eu acho que vai ficar muito pesado com 011 Mas a gente vai fazer o teste e ver como fica Vamos passar rapidamente pelo som Os primeiros timbres limpos Ué, não temos sinal mesmo? Alguém fechou meu volume Oh meu pai Segunda posição, provavelmente é um rambanque desplitado Os dois captadores Ponte esplitada E um rambanque desplitado E um rambanque desplitado Clone Capitador do braço Os dois juntos Ponte esplitado Ponte esplitado E ponto cheio E um rambanque desplitado 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 O que é isso? Bom, confortabilíssima Depois espero que dê para fazer o review Imagino que o quarto lá em cima já vai estar pronto para conseguir gravar Mesmo que seja somente eu, o amplio e a câmera Então se você gostou não esquece de curtir Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo Obrigado